Voltando ao assunto mais uma vez da Lucatiao, né? A gente viu que ela veio pra cá, então, pra se curar, talvez, dessa maldição. Ela já foi desde pequena no campo de batalha, por isso que ela é tão habilidosa. E o que tem pra cá? Não tem nada? Vamos ver. Mano! Esses bichos, quem jogou e zerou o Dark Souls mais de uma vez, sabem... Mano, sai, 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 sai. Esses bichos... Olha, eu tive uma sorte de dropar Manopulos das Sombras, tive realmente a sorte. Esses monstros, eles só aparecem no New Game em um determinado lugar. Nossa, pessoal, olha só as garras que eu dropei deles, hein? Podem ver ali as características à direita dele. Usadas para se esconder no Manto da Noite. Os assassinos mais habilidosos são comumente contratados como guarda-costas. Eles são guarda-costas. Vista para aumentar o efeito de sangramento. Na tentativa de retardar a maldição, o rei Vendrik contratou homens das sombras para se livrar dos vazios. Mas não tardou. Eles mesmos se tornaram o que caçavam. Muito interessante essa descrição. Efeito, adicionar danos de sangramento para a arma. Então, provavelmente, se você utilizar essa luva e você estiver usando uma arma, então, enquanto você usa essa luva, vai adicionar danos de sangramento. Então, aí a gente sabe o que o rei Vendrik estava fazendo, qual que era o objetivo dele, né, minha gente? Ele contratou esses caras para acabar com os mortos-vivos, mas os próprios, né? Os próprios guarda-costas acabaram se fodendo. É, eu já tive que me livrar desse cara que caiu lá nas grotilhas do inferno, hein? Porque o cara não saía dali. E se vocês entrassem pela escadaria, vocês teriam uma surpresinha básica. Vocês morreriam trocentas vezes, né? Porque esses caras aqui, num lugar um pouco apertado, é bem complicado de estar matando. Ah, moleque! Opa! Nossa, quase que agora eu fiquei totalmente ensanguentado, né? Eu vou até esperar aqui baixar um pouco. É dar um ataque e vaza, tá, pessoal? Dar um ataque e vaza porque vai ser tenso de matar esses caras. Quase que eu caí lá. Se não fosse a sorte, aí eu teria minha puros. Bom, sobre a descrição das botas pesadas que a gente pegou antes, tipo, não diz nada, né, de legal. Então, pessoal, a gente tem uma ideia do que o Rei Vendrick acabou estipulando. Ele estava totalmente com medo dos mortos-vivos e o que esses mortos-vivos acabariam fazendo com o reino que não estava, tipo, morto-vivo. As pessoas que estavam saudáveis. Olha, tem mais um guarda-costas do capiroto aqui, ó. Beleza, então o que o Rei Vendrick fez? Ele viu que tinha as pessoas que estavam saudáveis no reino dele, mas ele também viu que tinha pessoas que estavam virando morto-vivo, né? Com a propagação do sinal amaldiçoado. Olha o que interessante que ele ficou envenenado ali, pessoal. Até morreu sozinho. Então, para acabar com essas pessoas, ele teve essa brilhante ideia. Temos a armadura da marinha aqui. Usada pelos marinheiros que aterrorizavam mares próximos. A zona costeira é grande ao norte de Dranglec. Além desse mar norte, é um continente inexplorado. Dizem ser lar de seres não humanos. Então, a gente vai estar explorando justamente esse lugar. É justamente nesse lugar que o Rei Vendrick vai acabar encurralando, digamos assim, os fracos mortos-vivos. Mais um ramo de outrora perfumado aqui. E aqui o negócio é o seguinte. Peguem uma certa distância para não serem envenenados. Se bem que dá para tacar as faquinhas, né? É sempre útil. Faca de arremesso e fogo de borboleta. Cheio de borboletas vermelhas secas. Estimulá-las gera uma pequena chama que permite acender tochas em qualquer lugar. Elas liberam secreções que pegam fogo em contato com o ar, protegendo-as de predadores naturais, conhecidas e adoradas por acenderem fogo, mas temidas como causa de incêndios desastrosos quando em grupo. Então, você pode acender tocha em qualquer lugar com esse item, né? Tipo, a toque não acende tocha na fogueira. Então, tu usa esse item como item usável, né? No menu. E aí, seja feliz. Bom, a gente vai... Matar esse cara aqui. Esse Lizard, né? E aqui, Fragmento Titanita. E Fragmento Grande Titanita. Vai ter vários itens aqui. Joia da Vida importante. E mais almas. Por último, temos esse baú aqui, né? Onde encontraremos o anel do soldado real. Aumento o peso máximo de equipamentos. Marcado com o selo de um soldado. Aumento o peso máximo que pode ser carregado. Eram dados para guerreiros que se destacavam no serviço ao rei Vendrick. O rei favorecia guerreiros simples que dependiam somente de sua força para vencer cada batalha. Então, sem esse anel, meu peso máximo 50.5. Com esse anel, meu peso máximo 55.6. Então, o que o rei Vendrick, ele decidiu separar as pessoas saudáveis e das pessoas com a maldição. Sabe por quê, pessoal? Porque se ambas ficassem juntas, aquelas que estavam amaldiçoadas, automaticamente, elas meio que contaminariam. Ele acreditava que elas contaminariam as pessoas saudáveis do reino dele. Então, por isso que ele fez tal ação, né? Bom, a gente vai subir as escadas aqui. Vamos ver o que tem. Tem um cavaleiro, filha da mãe aqui. Vamos matar ele de uma vez. E já é, Elvis, não tem erro. Vamos lá encontrar o nosso querido amigão, o Gavlan, né? Que muitas pessoas já o conhecem aí. As pessoas que não jogaram, na verdade, não conhecem, né? Mas, enfim, tá aí o Gavlan. Tá aí o Gavlan.